Fala povo do Yutoba, mais uma vez Alex aqui, só no Gameplay na área, vamos lá, mais um vídeo de Lego O Despertar da Força. Lembrando que no vídeo passado, quem acompanhou, eu já fiz 100% do mapa de Takodama, Takodana, melhor dizendo, vou aqui mostrar pra vocês, vamos lá. Mapa da Galáxia, Takodana, veja só, tá lá ó, 88, 35, 35, 55, 33, 11, 11, 12, então já acabamos, não as fases, né, não os capítulos, lembrando isso aí pra vocês, certo? Então vamos para o próximo que eu já fiz de Aku, já fiz Takodana, agora vamos para Endor. Ah, Endor não tem nada, é só a fase, ah, tá bom, tá bom, e Tal, Tal também não tem nada, ah, não tem nada também aqui, ah, são só as fases, ah, tá bom. Próximo, ah, Kehok. Ih, rapaz, também tem nada aqui não, também tem nada aqui não, moleque. Millenium Falcon, deixa eu ver, Twon Kitty, também não tem nada, é só uma fase, vamos para The Carra. Ah, The Carra tem, olha lá, nossa, tem 42, caralho. Então vamos lá, aterrissar em The Carra. Chegamos em The Carra, certo? Certo, vamos lá. Muito bem, deixa eu só já bater aqui pra pegar as coisas, pá, 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 que eu preciso de muito stun, de moleque, pá, oh yeah, Total Destruction. O que é isso aqui, é pra comprar personagem não? Isso aqui o que que é? Deixa eu só ver o que é isso aqui. A sobrevivência de Pooh, não, não é pra jogar isso não, deixa pra lá. Aqui nós estamos no mundo livre, no modo livre, melhor dizendo, isso aqui é pra comprar? Não, também obrigado. Ó, aqui já tem uma coisa, vamos jogar? Vamos! Ah, precisa ser o, tá. Deixa eu só pegar esses studs aqui, ó. Aqui precisa ser o BB-8. Tá. Deixa eu trocar o Chewbacca pelo... O que que precisa ser mesmo aqui? Vamos ver. Se eu consigo achar... Essa porra desse bicho aqui, se eu tenho... Rapaz, é muito foda ver isso aqui. E olha que eu... Que eu enxergo bem, hein. Mas essas porrinhas são muito pequenas, cara. É esse aqui? É esse? Não. Calma, eu vou... Calma, calma, vamos lá. Ah, o foda é que eu nem sei se eu tenho também, né? Também tem isso. Vamos procurar. Vamos procurar vagarosamente. Na manha, pá. Vamos indo, tranquilão. Não, aqui não é, não é. Aqui, ó. É esse? Não. Continuando. Tá, tá, tá. Desceu. Tô olhando, tô olhando. Calma. É mais. Calma, calma. É mais, vamos devagar, oi. É mais, tá certo. Vamos lá. É mais, vamos procurar o tempo. Ah, ai. Ai, cacete. Vamos. Mano, tá foda. Ah, é esse? Não. Tá, tá, tá. Porra. Porra. Cadê a porra do personagem? Fela da puta. Ai, cacete. Eu acho que eu não tenho não, hein? Sinceramente, eu acho que eu não tenho não. Ah, ali, achei. E é, Atgar. Bora. Tenho a terrível sensação de que fomos infiltrados. Uma banda do Castelo Damas chegou recentemente e está batendo papo demais com o nosso pessoal por meu gosto. Suspeito que um deles seja espião da primeira ordem. Acha que pode descobrir quem é o dedo duro? Yes. Ah, seguiu o caminho, então vamos lá. Opa, posso bater aqui? Destrói, 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 destrói. Muito study, muito study. Destrói tudo. Yeah. Tô indo, tô indo, tô indo. Cheguei aqui na situação. Pá, deixa eu só. Pá, 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 pá. Destrói tudo. Pá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei. E aí? O que é pra fazer? Cheguei. Eu não sei o que é pra fazer, porra. Ai, meu saco. Mano, o que é pra fazer aqui, cara? Fala pra mim, não. Aqui é pra comprar. Ah, mano, é mentira isso aqui, né? Fala pra mim que é mentira. O que que é aqui? Vamos lá, Ray, com seu sabre de luz. Já era. Eita, porra. Ah, precisa ser o... Ah, então peraí. Deixa eu... Calma. Calma que tem um bagulho aqui de... 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 De negócio aí. Calma aí. Pode entrar em bagulhos gelados, não é isso? Agilidade... Áreas tóxicas... Então precisa ser robô, na verdade, né? Ou melhor, precisa ser um Android. Ele vai, hein? Ele vai. Aê, esse pode ir. Pegou, já era. Troca! 135, troca, troca. Isso. Mano, eu não sei o que é pra fazer. O que que eu faço? Eu destruo essa banda? É isso? É isso? É isso? Caralho, o que que é pra fazer nesta porra? Puta que pariu, moleque. Tá, deixa eu trocar pelo... Quem é mesmo que tem o bagulho de visão? Não, é o... É o... Esqueci. Cadê ele? Porra! Calma. Vou lembrar onde ele tá. O Han Solo. Cadê o Han Solo que eu não tô achando? Eu tenho o Han Solo, certeza. Não, mano. Não é possível. Não. Não. Tudo bem. Não foi o Han Solo, mas tá valendo. Bateu, 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 bateu. Bateu, bateu, bateu. Destruiu, pá, um... Bate nele. Dois. Quatro. Yes. Eu tô com quatrocentos mil studies, moleque. A meta são... Dois milhões. Aê, beleza. Muito bom. 136. Mano, esse jogo é muito foda, cara. É muito foda. Vamos lá, deixa eu só pegar esses studies aqui. Vem, 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 vem. Ok. E aqui, dá pra destruir? Não, não pode destruir. Aqui é pra comprar? Não. E aqui, vamos lá. Aqui precisa ser quem? Tá, não, peraí. Tem um bagulho aqui. Cadê que não tem nada aqui? Ah, aqui é... Não, porra. Ué? Tá aqui em cima? Ué? Eu estou ficando louco da minha cabeça, porra. Deixa eu bater aqui. Beleza. Beleza. Ok, vamos lá. Quem que eu tenho que pegar mesmo? Vamos lá, vamos ver se eu tenho esse infeliz. Ali. Ah, é o Pooh, cacete. É o Pooh. Eu tenho uma missão muito delicada que eu preciso que você assuma. Nossa, eu nem vi que era a Leia. Espero que não se importe de sujar as mãos. Sim. Quer dizer, não, não me importa. Sim, vamos fazer. Ah, destruiu os bonequinhos, tá. Beleza. Aí é tranquilo, mano. É suça, é suça. Vamos lá. Nossa, o tiro desse cara é muito lerdo, moleque. Já era. Quatro. Pode vir mais, vem. Pode vir, vem. Ah, eu quero passar pra frente. Passa pra frente. Ah, não dá. Acabou? Serião? Não pode ser só isso. Ué? Ah, tem que descer ali. Tá, vamos lá. Eita, porra. Que negócio é esse aqui? Não. Não. Eu queria ter visto o quarto. Ah, mano. Que cagada. Puta, que imbecil. Já fui direto. Nossa, que imbecil que eu sou, mano. Podia ter... Ah, cara. Que saco. Mas tudo bem, vai. 137, vamos lá. Destrói tudo. Pá, pá. Pega tudo. Que eu preciso de 2 milhões de estúdios. É coisa para garalho. É muita coisa. O que é isso aqui? Ué? Mas isso eu já ativei. Ah, não enche o saco. Não, desculpa. Desculpa, não era para te bater. Não, não, não. Desculpa aí. Desculpa aí. Ah, se foder. Não enche o meu saco. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Estar aqui e pegar o... BB-8. Eu sei que era para pegar o outro lado. Fiz merda. Cadê? O que aconteceu? Ah, está aqui. Ué? Ah, já entendi. Já entendi. Calma. Deixa eu trocar pelo... Vamos trocar por um... Vamos trocar para o Darth Vader. Ó quem é? Ó quem é? 20. Yes. Pronto, para cá eu acho que não tem mais nada, né? Só destruição total. O Darth Vader. Para pegar os studs. Beleza. Tá, aqui não tem nada. Vamos lá. O que é isso aqui? O BB-8. Ah, por que o BB-8 aqui? Se fuder. Ah, se fuder, porra. Bateu. Não, não, desculpa. Não era para fazer isso, não. Foi mal. É que é o Darth Vader, né? Você sabe como é que é. Sabe como é que é, né? Complicado a situação. É o vovô Darth, né? Você sabe que o negócio é complicado, rapaz. É complicado. Tá, mais um aqui para comprar. Não vou comprar porra nenhuma. Bateu aqui. Pá, pá, pá. Aqui não tem nada. Vamos lá, vamos lá. Yes. Muito stud, moleque. Muito stud. Muito bem. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Aqui o que é? Uma missão? Quero ouvir a história do resgate do almirante. Não sou muito bom em contar histórias, hein? Não em torná-las interessantes. Ah? Ah. Não, nem enche o saco. Vai se fuder. É... Tá, aqui tá fechado. Não tem nada. E pra cá. Ah, já tem uma corrida aqui. Já tem uma corridinha aqui. Então já... Opa, tem coisa aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, um de cinco, é? Ah... Espero que todos tenham saído bem daquela nave. Dois de cinco? Não, não é dois de cinco. Quem diria que embarcar em uma nave em chamas caindo em direção ao planeta ácido poderia dar tão errado. É, tá bom, tá. E aqui quem é? É o Problemas em Taú. Tá, isso fica para depois. Isto fica... Vamos para a corrida, vamos para a corrida. Vamos pegar aqui um automóvel. Peguei esse aqui, ó. Esse eu também nunca andei. Eu deveria saber que trabalhar para a primeira ordem não acabaria bem. Duvido que também tenha começado bem. Go! Yes, bateu. Opa, voltou. Calma. Nossa, mano. É muito difícil controlar essas porra. É muito difícil, tá ligado? Yes! Yes! Muito bem. Chega de nave. Vamos lá, vamos lá. Andando. O que é isso aqui? Vamos ver. Deve ser outra fase, né? Isso, não. Isso eu não vou fazer agora, não. Deixa eu só subir aqui para pegar os studies. Opa, tem um negocinho ali. Escondidinho ali. Então já vamos fazer. Mas antes. Mas antes. Deixa eu pegar um monstrão. É esse? Não, não é esse. Não é esse, mas eu sei quem é. Esse aqui serve. Yeah! Deixa eu subir tudo para eu pegar. Tome-lhe. Olha o congelado ali, rapaz. Espera aí. Deixa eu trocar. Só lembrar quem é mesmo que eu comprei que tem o congelador. Como é que é mesmo? Esse? Não. Eu lembro que eu comprei. Eu comprei, mano. Eu comprei. E agora? Ah, mancada, hein? Aqui. Esse mesmo. Não. Foi mal. Yes! Porra! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, tem alguma coisa ali em cima. Ih, suspeito aquilo lá, hein? Olha lá. Suspeito aquilo ali, hein? Mas tudo bem. Deixa isso para depois. Vamos aqui pegar o BB-8. Trocou. Vá, BB-8. Começar o desafio do BB-8, sim. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Girou, girou, que eu não estou vendo. Oito. Nove. Oh, yeah! Vinte e quarenta e dois. Faltam cento e vinte apenas, né? Quase nada. Quase nada. Opa, tem um bem aqui em cima desse baratinho. Será que ele sobe? Não sobe. Então tem que ser alguém que... Que? Alguém que... Voa! Agora para eu lembrar quem voa. Ah, quem será que voa aqui que eu não lembro, não? Não me recuerdo, não me recuerdo. No, 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 no. Ah, foda-se, vambora. Ah, opa, aqui mais uma pecinha. Trocou. Dois de cinco. Será que tem mais alguém aqui? Opa, vem cá, BB8. Sua vez. Um de cinco? Porra, mas esse aqui é me foder, hein? Vamos lá, dois de cinco aqui. Dois de cinco. Ah, tem lugar para subir ali, tá? Não, mas eu não vou fazer isso agora, não. Será que tem algum aqui? Calma, calma, calma Eu acho que não tem nada aqui não, né? Tem, ó lá Claro que tem, rapaz Mas é claro que tem, sempre tem Eita porra, sai Nossa, bugou O que é pra fazer aqui? Vai, BB-8 Faz o show aí, malandro Eita porra, explodiu tudo, bicho Yes Tem coisa ali? Provavelmente tem, mas Eu tô mais preocupado em achar aqueles lá 1, 2, 3, 4, 5 É isso que eu tô mais preocupado, mano Bom, essa corrida já foi Deve ter alguma coisa aqui atrás, ó É, ó lá Falei Cadê você? Volta, gira Mano, essa câmera às vezes é um caralho, viu? Puta que pariu Não, tem que ser alguém com laser E agora pra lembrar quem tem laser também Cacete, cara É só procurar aqui, então vamos lá Deixa desde o começo, vai Objeto dourado, vamos lá Scanear, alvo, lego, muro, prateado Gancho, prateado Oh, cacete Tá, dourado, dourado Vamos lá, dourado Cadê? Nossa, que merda, mano Aê Achei com o BB-8, né Que é mais garantido Oi, tem alguma coisa ali em cima Calma Calma Sem pânico Ali foi de onde eu vim Aqui, tem alguma coisa? Opa, tem coisa aqui Tem Mas eu já fiz isso? Não, né? Não Tá Então vamos lá Oi, ei Eu não te vi aí Desculpa, eu tô distraído Alguém me disse que a rota que limpamos de inimigos Na semana passada Está cheia outra vez Não faz sentido Talvez não tenhamos sido tão minuciosos quanto pensamos Quer tentar limpar de novo? Sim Oh, yeah Oh, yeah Eita, porra É luta de caças Beleza, vamos lá Nossa, tem que matar 20 Rapaz É coisa pra caralho Vamos lá Tá E você também Tá Cadê? 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 Vem, 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 vem Aqui Oh, mano Oh, oh Fica parado aí pra eu te acertar Arrombado 16 Vamos lá Calma, tô indo Opa, deixa eu passar aqui Isso é importante Passou, yeah Mais uma ali também Isso é importante Passou, yeah Bate não, rapaz Bate não Yes Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras aqui? 12 Inverteu Inverteu Bonito Vamos lá 11 O que é isso aqui? Opa, aqui deve ser importante, hein? Olha lá Ó, vem, vem Yeah É, ah, não deu pra pegar o outro Mas tudo bem Colé Você achou que ia atirar em mim seu arrombado de merda Homem, nove Vamos lá Oito Vamos lá, vamos lá Próximo, próximo Cadê Mano, cadê os caras? Puta que pariu Aparece aí Vamos lá 7 6 6, 6, 6, 6 5 Espero que só tenha esses mesmo, cara Tá ligado? Cadê, 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 cadê Vem, 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 vem Só tem mais 4 Só tem mais 4 Vamos lá 3 Achei que eu tinha destruído o carro Não destruí, não 2 Cadê, cadê, cadê 1 E já era Recebi o relatório da sua missão Parece que você limpou o chão com eles Esperamos que permaneça assim dessa vez Yes Então tá aí, 145 Maravilha Então pessoal, vou terminar esse vídeo aqui Já pegamos bastante coisa aqui Deixa eu só ver, ó Vamos lá Só pra mostrar aqui pra vocês Tem coisa pra caramba ainda Obviamente Porque esse mapa é gigantesco Mas Vamos lá Já pegamos Ó lá 2 de 6 2 de 42 E já fizemos algumas missõezinhas aí É missões mesmo Tem poucas Mas o que mais tem de fato é bloquinho dourado Então tá aí Então beleza Para esse vídeo aqui Obrigado pessoal por ter assistido de verdade Se gostou não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Caso não tenha curtido Caso não tenha gostado Como sempre Quero dizer que as construtivas serão muito bem-vindas Ok Então a gente se vê no próximo vídeo Obrigado de verdade E Falou Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal